Nossa, tá me dando tontura, viado. Jogar pub. Fiquei ele aí. Ele não corta a mão. Ele tá com uma garganta no pé, o amigo. Tem um esquerdo, ele pinta. Tem um esquerdo, né? Nossa, que suave. Meu dois, meu dois, não aberto. No condition. Tem um esquerdo, hein? Tem um esquerdo. Tem uns caras. Matei outro. Massinho, velho. A mão na direita, hein? Acabou. Acabou. Ok. Minha esquerda, minha esquerda, abriu. Ok. Passando kit, passando kit. Bate, 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 bate. Mesmo aí. Tá no tiro. Que louco, você bate, mano. Vamos parar aí, dali, nele. Vamos parar aí, dali, nele. Desce, não. Porra. Meu ping. Meu dois. Virando, gente, tá? Meu dois. Gastei duas balas no corpo dele e ele não toma. Passa direita, tem. Finaliza lá pra mim, não. Tá. Finaliza lá pra mim, não. Não, tô tomando. Não, tomar não tô, velho. Matou em cima, aqui no direito. Tá me ligando já. Quer ligar no seu direito? Isso aí brilha, né, tem. Tá bling.